A gente estava lá no shopping ontem e a gente estava procurando pessoas para orar. Nós estávamos no mall ontem e estávamos procurando pessoas para orar. E aí, de repente, na mão da Mari começou a brotar óleo. E minhas mãos ontem foram feitas com óleo. E aí eu falei, a gente tem que achar alguém para orar porque não é à toa que isso está acontecendo. Nós temos que encontrar alguém para orar porque isso não é por acidente. E nisso, a gente viu um casal vindo de muletas. Então, a gente falou assim, vamos nesse casal. E então, a gente estava vindo para nós e o cara tinha... Ah, isso é muita muleta. Você sabe, quando você tem... Crotches, crotches. Parabéns. Então, a gente perguntou o que tinha acontecido com o menino e ele tinha rompido os ligamentos. Então, a gente perguntou se a gente poderia orar e ele concordou. Ele falou que sim. E aí a Mari começou a orar por ele. E aí, em questão de minutos assim, a perna dele começou a desinchar e ele começou a testar e ele estava conseguindo fazer movimentos que ele não conseguia. E aí, ele falou que tinha melhorado uns 80%. Então, a gente pediu para continuar e continuamos. Então, a gente segurou a muleta dele e ele conseguiu andar sem a muleta. E aí, ele ficou super feliz, ele não estava acreditando e a gente falou, isso é o que Jesus faz. Ele não acredita, ele não acredita e ele disse que isso é o que Jesus faz. Ele, ele.